Ronaldinho dos Teclados Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Diz que me ama Ô Ju Diz que me ama por amor Joana Diz que me ama Ô Ju Diz que me ama por amor Joana Chora que tá apaixonado Alô Carlão Essa é pra você meu irmão Cara mais apaixonado do Brasil Aô sofrência Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Toda vez que você diz que vai embora O meu pobre coração sofre de amor E a solidão tão triste me devora Estou morrendo aos poucos por amor Tenho andado procurando por você Tenho feito mil loucuras por você Uh 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 Tenho andado procurando por você Uh uh Tenho feito mil loucuras por você Diz que me ama Ô Ju Diz que me ama por amor Joana Diz que me ama Ô Ju Diz que me ama por amor Amor, amor, Joana Desde que me ama Bojo Desde que me ama Amor, 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 Joana Amor, 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 Joana A saudade depois Seus carinhos pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Em sua companhia Caminha na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Em alguma estação Quero flores em vida Flores em vida Seu sorriso pra mim Iluminar E as lágrimas de despedida Não estarei por perto Vai enxugar E eu quero viver a vida Quero flores em vida Olidas no jardim do amor E eu quero viver a vida Quero flores em vida Olidas no jardim do amor É ele é o nosso amor Quero flores em vida Flores em vida Deu sorriso pra mim iluminar E as normas de despedida Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida E quero flores em vida Oi lida Num jardim do amor Ei lida Eu quero viver a vida Quero flores em vida Oi lida Num jardim do amor Ei lida Nosso amor Ronaldinho dos teclados Balançando a galera O virado já faz os três dias Vou beber que jamais bebi Vou falar o que nunca valei É a primeira e a última vez E eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos Que eu estava procurando Eu achei Em você Em você Se que é cinema Eu sou pra perfeito Se que é balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser Que a tarde de hoje Sou um homem De uma só mulher Ronaldinho dos teclados Alô Vamos de novo Esse pedaço de labrado O virado já faz os três dias Vou beber que jamais bebi Vou falar o que nunca valei É a primeira e a última vez E eu sosseguei Ontem foi a despedida Da balada Dessa vida de solteiro Eu sosseguei Mudei a rota em meus planos Que eu estava procurando Eu achei Em você Se que é cinema Eu sou pra perfeito Se que é balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser É a partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Se que é cinema Eu sou pra perfeito Se que é balada Já tem seu parceiro Vou ficar em casa Amando o dia inteiro Dividir comigo O seu brigadeiro E nessa vida Agora somos dois Três Quatro Quantos você quiser É a partir de hoje Eu sou um homem De uma só mulher Eu sosseguei Eu sosseguei Chega na festa Chamando atenção Corpinho sarado Nossa que tesão Já tô filmando Já tá pintando o clima Ela sabe que é gostosa E quer ficar por cima Chega lá pra volta Ela encanta Todo mundo passa mal Quando ela cansa Doçando sensual Envolvente A louca pirada Não assenta e aguente A louca pirada Tá me dando bola Chegou e te manda lá Não sai da minha cola A louca pirada Tá muito indecente Sai a curtinha Rebolando na minha frente A louca pirada Tá me dando bola Chegou e te manda lá Não sai da minha cola A louca pirada Tá muito indecente Sai a curtinha Rebolando na minha frente Poxo, fora o seu foneiro Bora beber Porque a parte tá difícil Alô Fabrício Essa é sua, meu parceiro Chegando a festa Chamando atenção Outro pinho sarado Nossa, que tensão Já tô filmando Já tá pintando o clima Ela sabe que é gostosa E quer ficar por cima Chega lá pra volta Ela encanta Todo mundo passa mal Quando ela dança Doçando sensual E emvolvente A louca pirada Não assenta e aguente Tá louca pirada Tá me dando bola Chegou e te manda lá Não sai da minha cola A louca pirada Tá muito indecente Sai a curtinha Rebolando na minha frente Tá louco Chegou e te manda lá Não sai da minha cola Tá louca pirada Tá muito indecente Sai a curtinha Rebolando na minha frente Tchau, seu forte, seu moleque Bora bebê, menino Porque a batalha diz É Ronaldinho Ao vivo Eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém Sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira Pacadão de madrugada Ver as novinhas sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira Pacadão de madrugada Ver as novinhas sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha As piriguete balançando a bundinha Uma mistura louca de gatinha com novinha As piriguete balançando a bundinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando 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 Ronaldinho dos Tenglados Balançando a galera Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Eu não sou de ninguém, sou do mundo Considerado maluco e vagabundo Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Verás novinha sentada no porta-mala Meu negócio é zoeira, pancadão de madrugada Verás novinha sentada no porta-mala É uma mistura louca de gatinha com novinha E as pirigate balançando a budinha Uma mistura louca de gatinha com novinha As pirigate balançando a budinha Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Paredão ligado Todo mundo bebendo, todo mundo dançando Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Que fusca é esse, menino? Tota o pancadão do Ronaldinho dos Teclados, volume 2, meu filho Ninguém quer falar, não Ronaldinho dos Teclados Balançando a galera Alô, gatinha! Vem, senhor, vai! Que fusca é equipado, tem até vindo funê O banco é de couro e só toca DVT As mina fica louca quando o meu carro passar O toque desse shot voa até acelerar Que fusca é equipado, tem até vindo funê O banco é de couro e só toca DVT As mina fica louca quando o meu carro passar O toque desse shot voa até acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Bota pra tocar no paredão, meu filho, que é sucesso! Ronaldinho dos teclados Balançando a galera O meu fusca é equipado, tem até vindo funê O banco é de couro e só toca DVT As mina fica louca quando o meu fusca passar O toque desse shot voa até acelerar O fusca é equipado, tem até vindo funê O banco é de couro e só toca DVT As mina fica louca quando o meu fusca passar O toque desse shot voa até acelerar Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Sente o som, sente o pancadão O som do meu fusquinha é a nova sensação Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Chora não, colega Ronaldinho dos teclados Balançando a gaveta O que é que eu vou fazer se você for embora? O que é que eu vou dizer pra meu coração? Que fica toda noite te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama andando fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só O meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só O que é que eu vou fazer se você for embora? O que é que eu vou dizer pra meu coração? E fica toda noite te chamando Ele não aguenta a solidão E nessa hora não tem esse que não chora Quando vê alguém que ama andando fora Dói, 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 dói coração Se eu pudesse voltar ao passado Faria tudo diferente E a gente só dá valor Quando perde o amor da gente A gente só dá valor Quando perde o amor da gente Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Sozinho, sem ninguém Chorando por você Sozinho, sem ninguém Ele está só Meu coração está só Hoje eu quero um dia Isso sei Quero mais Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais Tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus Pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achona Dará pra tomar uma Mas de novo deu em zona As duas estão pescando O Guibó que está cantando Amado Batista e o Paulo está quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra com o fim de boquete As duas estão pescando O Guibó que está cantando Amado Batista e o Paulo está quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra com o fim de boquete Hoje eu quero um dia De sossego Eu quero paz Sentir o cheiro dela O que eu nem me lembro mais É tudo o que eu planejo Acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus E pra casa descansar Mas todo fim de tarde A galera me achona Dará pra tomar uma Mas de novo deu em zona As duas estão pescando O Guibó que está cantando Amado Batista e o Paulo está quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra com o fim de boquete Aô, potência Aô, potência Valeu meu amigo Ronaldinho dos teclados Sucesso nesse seu pouco trabalho Aleluia! Tô namorando todo mundo É um 29% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo E aquele 1% é vagabundo Sabado e elas gostam Eu abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra elas se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cardão O meu grande problema foi tão grande coração Ligo no outro dia no estilo do roando Meu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade dos seus beijos Pra tudo das iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo É um 29% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo É aquele 1% é vagabundo Sabado e elas gostam Tô namorando todo mundo É um 29% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo É aquele 1% é vagabundo Sabado e elas gostam Ronaldinho dos teclados Balançando a galera Ela abro a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra elas se apaixonar Eu mando flores, chocolates e cardão O meu grande problema foi tão grande coração Ligo no outro dia no estilo do roando Meu bem, meu amor É domingo de manhã Vamos pegar uma praia da saudade dos seus beijos Pra tudo das iguais Esse é o meu defeito Tô namorando todo mundo É um 29% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo É aquele 1% é vagabundo Sabado e elas gostam Tô namorando todo mundo É um 29% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo É aquele 1% é vagabundo Sabado e elas gostam Tô namorando todo mundo É 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo É aquele 1% é vagabundo Sabado e elas gostam Sabado e elas gostam Alô, adeus, soca no abraço